O cara está sendo vaiando por 40 mil pessoas, aí esquerdistas, vocês acham isso? Aí ó, 40 mil pessoas vaiando o cara porque ele colocou ele não, ninguém está deixando ele continuar o show, vai se fuder, idiota, o cara estragou o próprio show. Olha lá, ele vai tentar falar, mas vai todo mundo boyar, você está vendo? Olha lá, olha lá, todo mundo. O cara acabou no show, todo mundo vaiando. Eu sabia que isso ia acontecer porque aqui em São Paulo, em particular, mas em Sudamérica, em geral, você tem o reputado para estar com o que você tem, com a sua voz, com a sua voz, com a sua voz, com a sua voz, com a sua voz. Então você está, e você está, e você está, e você está muito obrigado a todos vocês, ...to feel the love that is in this football stadium tonight.